E aí Entretanto, tamo trazendo aqui pra vocês dia 2 Como prometido, a gameplayzinha que vocês tanto queriam De Akali Top, beleza? Akali Top é um champion Maravilhoso, Akali Top, tipo, parece que é um champion Enfim, Akali no Top É um champion que funciona muito bem Ela é um ótimo assassino, ela tem 3 dashs absurdos Quando você pega a level 6, é um puta de um power spike Beleza? Então Ela consegue snowballar bastante as lanes Infelizmente, nessa gameplay A gente pegou um Garen Que pode ser um problema, então eu acho que a gente vai ter que dar roaming Ou algo do tipo, caçar o jungle dos caras, não sei A gente vai ter que dar um jeito Porque Garen é meio chatinho, se a gente pular nele Vai dar o Qzinho, vai dar o science, vai começar a girar A gente vai se ferrar, beleza? Vamos começar aqui, boys Vamos ver o que a gente pode começar nessa rota Meu parceirinho Cadê, cadê, itens iniciais Boys, vamos iniciar aqui então De lacre negro e vamos começar com Refilzinho, Trinket e simbora Boys Tranquilo, o skill que vocês vão maximizar na Kali É o Qzinho, tá? Você taca o seu shuriken O cara fica marcado O teu próximo ataque básico contra ele vai dar mais dano A passiva da Kali O seu primeiro ataque restaura a vida Então ela tem um sustain maneiro na lane E seu segundo ataque Dentre 4 segundos do primeiro Ele dá mais dano Dá um dano explosivo bem absurdo, ok? Ele redefine a cada 8 segundos Se eu não me engano Então, tipo, você tacou Foi lá, deu o ataque no cara O segundo ataque Depois de 8 segundos você vai ter essa passiva de novo Então a cada 8 segundos você tem um sustain muito maneiro na lane Tranquilo? Vamos nessa, boys E, guys, queria desejar a todos vocês um ótimo 2018, beleza? Que vocês tenham muita saúde, paz E que seus sonhos se realizem, beleza? Vamos que vamos, guys E, se você não deixou seu like ainda, meu parceirinho Deixa seu like aí, bater aquela metinha básica Vamos começar 2018 maneiro, velho Metinha básica de 13 mil likes Eu acho que a gente consegue A gente é forte demais Afinal, nós somos os mais fortes desse YouTube, meu parceirinho E se inscreve aí no canal, demorou? Vamos que vamos bater 600 mil inscritos também Simbora, boys Essa lane phase vai ser bem louca Eu vou tentar não puxar muito Porque eles tem um Lessin E... Vocês estão ligados, né, velho? O Lessin é meio embaçado Ele normalmente dá o gank level 3 no top Eita, esse gank aqui, velho Na bush Esse cara tá achando que é season 1 a parada aqui, velho Ok Eu vou deixar ele puxar Eu vou deixar ele puxar Eu não vou puxar essa lane Eu vou jogar... Na verdade a Kali você joga bem safe até o level 6 Porque ela não tem um escape Escape propriamente dito Ela tem o W que te deixa invisível e dá um blinkzinho É muito nice pra escapar Porém não é um escape escape em si, ok? Suave Tamo aqui com o ataque que vai restaurar a vida Nice Sustainzinho maravilhoso Eu vou pegar... Eu vou pegar o W level 2 Pra caso o Lessin esteja fazendo a jungle dele bem rápido E tente vir aqui A gente já cobra O louco que isso pegou Nem fudendo De boa, velho Dá uma porrada nele A gente nem vai dar dano nele Tipo, o Garen é bem absurdo A gente só vai sofrer um pouquinho É isso aí Tá, o... O Jarvan quer vir aqui Porém tem muito minion A gente precisa dar uma limpada nisso urgente Só que eu não vou conseguir puxar isso a tempo Do Jarvan vir aqui, velho Eee, o dano que isso dá, velho Nossa, a gente não consegue bater nele nem a pau Ok, flash Ele tem Ignite Não, ele tá de TP Suave É, eu não vou conseguir acompanhar isso O Garen é muito forte Aqui ele não tem nem o que fazer contra De boa Vamos aqui, suaveira Aqui a gente também tá level 2 Ele já tá 3 Por conta dele ter puxado toda essa wave Mas forçou o flash dele Que foi muito bom Nice demais Então o Garen flash Opa Ah, não marcou sim Ok De boa Vamos farmar isso aqui embaixo da torre, boys É, perdi isso Bom, o T.O.E. você dá um girinho Dá dano mágico nos inimigos ao redor E caso você mate algum Esse cooldown é reduzido em bastante tempo Eu não sei ao certo exatamente quanto que é A gente pode ler depois Mas reduz legal Tipo Dei o girinho e matei aquilo lá 2 segundos Então eu posso ficar spamando isso Pra tá farmando, boys Ele tá fazendo isso provavelmente Pra ir base Ele deve querer muito ir base Vai dar pra farmar bem isso aqui, mano Nice Farmamos bem, farmamos bem Bom, ele foi base Provável 26 CS, 16 A gente tá suave A gente vai rushar uma pistola X-TAC Aqui nessa matchup Na verdade contra A maioria das matchups Você vai rushar uma X-TAC Ele não foi base, ok Ele vai ficar Ele começou com o que? Ele começou com o Doran's Shield? Provável, né? Por isso que a taxa se sustenta é absurdo de vida também Mas a gente fica suave nessa lane, velho Eu não sei se level 6 a gente vai conseguir trocar o certo nessa lane Mas se fosse qualquer outra lane com o champion mais squishy Quando você pega level 6 Você tem uma das melhores trocas do jogo, tá? Porque Mesmo se o cara tiver flash Você tem os 3 dashes Mais o seu flash Então são 4 blinks O que é absurdo, velho Não tem como o cara escapar Tá, o Lessin tá ali pra baixo Vamos só farmando Tô farmando bem esse game Tá bonito Tá ruim não Nice 40 CS18 O Lessin Tá ali na Provavelmente nas galinhas, eu acho Não tenho certeza, boys Que boa Vamos guardar aqui Não sei se ele vai frisar Não, ele tá frisando sim Eu acho, não sei Talvez não seja um fris isso Não sei o certo Tem chance do Lessin vir aqui, guys Ele tava no topside Ele provavelmente não vai gancar mid Porque quem quer o mid A Arya não tá lá Pode ser que ele venha pra cá Toma cuidado Custa nada jogar um pouquinho menos agressivo Ele já tá full life Eu tô full life A lane tá praticamente a mesma coisa Tirando o farm A gente tá com muito mais farm que o Garen O Garen tá se ferrando bastante em questão de farm Ah, não, não Nossa, como que não farm é isso, velho? Holy Tá, o Lessin tá aqui O Lessin acabou de aparecer ali Tá aqui Oh, eu tô na minha torre O cara quer me engancar Que absurdo Ok, suave Eu vou perder os minions ali de trás Eu não vou arriscar Eu também Não, eu não vou colocar uma ward aqui não Ele não vai me dar a level 4, velho Seria muita burrice dele Ele me dar a level 4 Vem wave, vem wave Nice Aqui tá ótimo a wave aqui, velho Maravilhoso Ele vai puxar Mais ou menos Ele vai ficar sem o Ele tá sem o silence Na real Pegamos 6 Só que ele também tá 6 Porém o inimigo dele é a Jinx Então ele dá mais dano na Jinx Não na gente O que é ótimo Ah, eu não consegui pegar esse Qzinho Auto-ataque Nice Se fosse uma outra wave, guys Você pode ficar usando teu W na lane, tá E tipo, ficar dando a res no cara Ataca o shurikenzinho e é nóis Porém, como é um Garen Tipo, é complicado trocar contra um Garen Ele vai recuperar toda a vida da troca É idiota, é idiota, é idiota É muito complicado A parada é a gente tentar ir pra cima Beitar o Qzinho dele Usar o W Ficar invisível E não tomar o silence Porque se a gente tomar o silence A gente vai ficar, sei lá Dando auto-ataque nele Não vai tirar nada de vida Ele não chegou aí base, não Vamos tirar a passiva dele O que dá pra fazer, guys? É isso, ó Passou mal ali Tá sem o girinho Ele tá extremamente vulnerável Quando ele tá sem o girinho Ele perde uma das skills dele Que tem mais dano ali Cadê o Misclic? Era pra ter ido nisso Ah, tá O Lessin tá aqui de novo, velho? Não Eu vou pegar esse canhão, velho Suave Um combo maneiro de fazer de Akali, guys É você usar a cura Da tua passiva no Minion E aí quando você tiver o ataque explosivo Você dá o Q no cara Pula no cara Dá o auto-ataque Ele vai dar o dano explosivo Mais o dano do Qzinho, tá? O que é muito roubado Ah, tipo isso aqui, ó Beleza, a gente tirou Quase, quase, entre aspas Metade da vida do Garen, tranquilo? Eu não tenho visão do Lessin Eu tô com um pouco de medo aqui Pra ser sincero Vamos quebrar essa ward aqui 68 CS 53 É A diferença vai ficar assim por enquanto Eu acho que a gente vai base A gente vai ter muito mais gold que ele E inclusive acho que ele usou O girinho Não, ele não vai base Esse cara não vai base, velho Esse cara Ele definitivamente nunca vai base Meu Deus Ok Matou a wave aqui Ah, é foda, velho Tipo, a gente não tem dano suficiente Pra matar um fucking Garen Tem ward ali Vai dar bosta Deu bosta? Não Suave Hum, a gente vira fácil Nesse Lessin Fácil mesmo Flash Nice Lessin tá aqui ainda Garen sem flash novamente, guys Ótimo Não Não, perdi o canhão Fuck Ok Não quero deixar ele recuperar a vida, velho Eu vou Eu vou tentar Dar todos os quisinhos possíveis A passiva do Garen Quando ele fica Alguns segundos fora de combate Com outro campeão Ele começa a recuperar a vida absurdamente O que é bem Ridículo, eu diria Nice Vamos, clã Bom demais Não tem como derivar um Garen É impossível Drivar um Garen Vamos base, vamos base A área tá vindo pra cá Meu Deus Eu tô com alergia Não Bora base, bora base Meu Deus Esse face check Esse face check, velho Hum, aí tá lá Disney Hum, aí foi Disney Ah, meu parceirinho Vem com a Kali, mano Mano, mano, mano Vocês estavam esperando essa gameplay, né Eu treinei pra trazer essa gameplay Pra vocês, velho Eu treinei essa parada, velho A gente tá contra um counter Um matchup counter E a gente solou o parceirinho O parceirinho vacilou demais Vamos ser sinceros Suave Mid morreu Foi solado, velho Meu Deus Vou puxar mais essa wave Ele tem TP Mas ele vai nascer Daqui 8 segundos só, velho Eu vou puxar Vou tentar puxar o mais rápido possível Por favor Não vai dar tempo De pegar o canhão Ele vai dar TP no canhão É, destruiu o canhão Eu puxei tudo, moleque Nice Bora base 3.590 de ouro A gente vai rushar aqui Uma pistola X-Tech Ok, boys Pistolinha X-Tech A gente iria pra bota Só que não vai dar o gold da bota Mas tá suave A gente vai pra uma bota De penetração mágica Logo depois a gente vai mandar um Zonias Pra ficar mais safe na parada Mas de boa Ele não usou o TP Ele não usou o TP Ok Eu tô rouco Eu não sei se tô rouco O que tá acontecendo com a minha voz Meu Deus Ah, muita gente bot Eu ia dar um TPzão lá Mas tem muita gente bot Ele foi andando pro bot Ah, velho Dive não, dive não, dive não Dive não, meu parceiro Dive não Hum, a Disney Olha a Disney Ah, a Disney Não Morreu Virou Ah, vem comigo, guys Ah, meu parceirinho Deu bom demais Respect Oh, oh, oh Hum So close Mentira, não foi close não Mas é nóis TPzão bonito Mano, a gente faz esse dragão, velho Real A gente faz esse dragão O Lee Sin tá morto É só o Yasuo descer comigo e fazer isso Vamos fazer isso WTF Quem que usou a plantinha em mim? Eu tô sem bota, cara Eu vou fazer o dragão solo Ou é Disney Não acho que seja Disney Mas eu também não acho que eu faça, na real Não sei Ah, eu tenho uma pistola X-Tack Eu acho que eu faço, sim Eu tenho bastante sustain com a cara Eu vou fazer isso solo Qualquer coisa o maluco desce aqui Se a área descer aqui é porque eles tem o Ard Aí é bad Mas eu acho que eles não tem, não A gente nem perde vida com a pistola em X-Tack O sustain aqui é absurdo Os caras não vão entender nada A hora que verem que fizemos um dragão Nice, bom demais A área, ela tem o Ard aqui Nossa, velho Eu vou gankar essa área, velho Será que ela tem o Ard aqui, velho Tem o Ard aqui Não tem o Ard aqui Meu Deus Ela vai dar um pushzinho muito troll Meu parceiro Meu parceiro Mentira, ele pegou no Minion Nice, tá ótimo Caralho, foi no Minion meu shurikenzinho Eu tô triste Suave, eu vou base, guys Mesmo... Ah, o top tá puxando Eu não vou base agora, não Ele tá frisando, ele tá frisando Suave Vamos base, a gente vai fechar a botinha de penetração mágica Aí a gente já vai pra... O que eu falei que eu ia fazer? Zones, zonas, zonas Importante, zonas Zonas é extremamente importante Ok, fez isso aqui Vamos pro zonas Eu não vou pro clonômetro Eu vou direto pro... Vou direto pro CDR Ah, a Kalila é muito dependente de CDR, tá Tipo... Não, não é muito dependente de CDR As skills dadas eu já tenho que dar o baixo Mas o CDR ajuda demais Porque sempre quando você tiver o Qzinho ali Você vai tá dando muito dano nos caras, beleza? Basicamente deu muito bom pra gente A gente desceu o bot Pegou duas... Foi duas kills que a gente pegou ali Duas kills Mais uma kill agora Agora eu não desci em três kills De onde surgiu minhas outras duas kills, mano? O que eu falei que eu não sei o que aconteceu? Eu devo estar esquecendo de alguma coisa Enfim A parada é que a gente tá muito forte, meus amiguinhos 115 CS também A gente tá muito farmado O game tá ótimo, meu parceiro Gameplay definitiva de Akali Raelo Gameplays Vamos nessa Tem que começar o ano assim, né, guys? Começar o ano e perder não pode, velho Acontece, mas não pode Nossa, que Jarvan try hard Meu Deus do céu Meu celular acabou de vibrar A cima da mesa Não, celular Não faz isso no meio do vídeo, celular Suave, ó Olha quem tá vindo Nice, parceirinho Jarvan jogou nice demais, velho Muito bom Ah, guys Essa skin quem me deu foi o... O Yondra Agradecer ele, então O cara que tá no mid aqui O Yasuo Agradecer ele Pela skinzinha no vídeo da Akali Maravilhoso, velho Sensacional Foi 4 bot, velho Infelizmente o Yasuo Não conseguiu acompanhar ali Mas é suave Demo first break Mesmo que eles tentem Pegar a torre lá Não vai dar bom pra eles Porque, mano A gente tá gigante, velho Real é essa A gente tá gigante Não tem como parar a gente mais A gente unstopa Bom dos meus amiguinhos Suave Farmamos tudo Agora a gente vai jogar Full agressivo Vou ajudar o Jarvan A dominar totalmente A jungle do Lessin Tem um red aqui O Lessin vai vir pra cá, velho O Lessin vai vir pra cá, mano Certeza absoluta Vamos aguardar Vamos aguardar Ah lá, ah lá, ah lá Nossa, mano Deu de cara na Disney, velho Foda-se Morreu O cara ficou full perdido Ali, velho Coitado Nice demais Ok Ah, 7-0 já Quem tá fazendo essa diferença Na... Ih, mano Sove Bora puxar isso aqui Cadê a Ary, velho A Ary não morreu Hum, meu Deus Ela vai dar bosta Tem nego aqui, certeza Não tem ninguém no bot Não tem ninguém no mid Ah lá É lógico Tem que prestar atenção no mapa, guys Prestar muita atenção no mapa Hum... Tá, vou base Vou base 2k de gold Dá pra brincar um pouquinho ali na base Não dá pra fechar o item ainda Mas tá suave Vamos aqui pros zonas, então Depois a gente vai pra uma Elish Bane Que aí... Nossa, aí é outro Power Spike, velho Olha que você fecha a Elish Bane, meu amiguinho O que acontece com a Elish Bane, guys? Você vai tacar teu Qzinho no cara Enquanto você tiver com o dano explosivo, tá? Você vai dar um hit lá no minion E aí você vai tacar o Qzinho no cara Vai procar tua Elish Bane Junto com o dano explosivo Você vai dar o R nele Vai dar o dano do R Aí quando você der o alto ataque Vai explodir o dano do... O dano da passiva O dano do Q E o dano da Elish Bane, tá? Tipo, é um Burst sensacional, ok? Só que a grande parada da Akali É você saber usar essa passivinha da cura E depois o dano explosivo, tá? Se você combar isso O cara toma um Burst sensacional Hum... Muita galera bot de novo, cara Caramba, eu vou pegar uns restos aqui, se pá Hum... Não vou mais Help Need somebody Help Watch Moi Fui transformado em... Em merdinha Opa Aí é nóis Aí a Disney mandou um abraço Ah, quanto pouco Vai Jarvan, vai Jarvan Duvido desse vim Duvido Nossa, aí tancou Ah, eu tomei isso Aí deu muito bom Aí a gente vai pegar esse aqui também, velho Ah, nossa parceirinha vem comigo Velho, sensacional, guys Ui, favor, tá, vem comigo Nice Ah, bora levar essa tower Tamo muito forte 11x0, cara Gameplay definitiva de Akali YouTube 2018 Incendio Mechanics Incendio Mechanics Raelo Gameplay 1x9 Coreia Vamos nessa Farmezinha Bom, o Garen tá lá no top Mas eu vou... Eu vou levar aqui mesmo Foda-se Eu acho que o Yaa só morre pro Garen, cara Deixa eu ver Ah, ele tá de PD e Mercury Não morre não, nunca Ah, não Foda-se Uh Nego ficou full perdido, não Ah Não, eu tomei tudo Ultdash Ah Caralho Eu não consigo sair Foda-se Ah 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 Vem comigo, guys Sensacional Curinha da Soraka Então Maravilhosa, mano Mano, mano, mano Nossa Aí foi bad Esse cara me rula Eu não sei se ela tem onde Curinha na torre Explodiu, explodiu, explodiu Ah Explodiu Explodiu, explodiu Ah Parceirinho Segura Segura, segura, segura Segura, segura Não Deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Ah, vai acabar os minions Morri Acabou os minions Não Curei Curei Ah Muito close, velho Fuck A gente emocionou um pouquinho, talvez Ah, podia ter acabado essa gameplay sem morrer nenhuma vez, cara Não acredito que eu fiz isso Suave Vamos ali pra Lishbane, boys Ah Vou começar com Fulgor Eu vou vender minha refill Porque já não tem mais tanta utilidade assim Cadê, mano? Triforce? Não Aqui Boa, Fenix Ah, nice Vamos aguardar agora, velho Tuturu Tuturu O Yasso resolveu ir lá pro top, velho Vou dar um TPzão lá no mid, na real Vou pegar esse farmzinho aí Porque a gente tá A gente só tá matando os caras E não tá pegando mais o wave Nosso farm estagnou, na real Aí, ó Todo mundo já chegou no nosso farm Porém, a gente tem 14 kills, né, mano? Não é qualquer um que consegue ter 14 kills Não é mesmo, meu parceirinho? Então, pois é Ah, e aí, velho? O cara quer o canhãozinho aqui, mano? Ah, tá na Disney Uou, 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 uou O que esses caras tão pensando, velho? Mano, do céu Esses caras fizeram o dragão, velho Não acredito nisso Bate na torre, velho Jesus A área tá fortinha, na real, velho Eu não posso subestimar ela, não Ela tem 4 kills ali Hum, suar Tamo de zonias, entretanto Aqui, ó Isso aqui é... Uou, uou, uou Ele foi na parada, velho Trolou muito, mano Ixi, 100% destruído Ó o Garen aqui Meu Deus, é difícil dar dano nesse cara Ah, eu sou o inimigo dele Não Tem que tomar cuidado, velho Se eu for o inimigo do Garen Vai chegar uma hora, na verdade, que o Garen Ele tá fazendo muito MR, velho Ele tem muito MR, já Chega uma hora que a gente não dá mais dano no Garen Na verdade, essa hora já chegou Real Esse cara tá morto Nice E aí, tá na Disney também, parceirinho Exaust Suave Lulu exaust Ela não vai ter mais exaust pra próxima fight Eu quero muito fechar a Milite BN logo, velho Sai A gente pode usar qualquer skill aqui só pra bater na torre Procar a paradinha Proca de novo Nice Muito bom Suave Eu vou lá no top, guys Na verdade, a gente já tem o gold pra gente ban Mas eu vou lá no top Porque tem uma wavezinha de canhão da hora ali pra gente pegar Vou abandonar esse mid por enquanto Deixa uma ward aqui Vou pegar essa wavezinha aqui Porque a gente tá precisando de umas wavezinhas E aí a gente vai base Fecha uns itens E meu Deus, a gente tá muito forte, cara Não consigo acreditar nisso Suave A gente puxa muito rápido o coisinho Maravilhoso Nossa, tem muita gente aqui, cara Que absurdo Deixa uma ward aqui também Bastante gente aqui no top side Suave Bora aqui pra Lish Bane Então, boys A gente vai depois pro cajado vazio Pra dar Aquele daninho nos tanks, tá Tipo, se a gente achar o Garen Pelo menos a gente consegue dar uma trocada com ele Nossa, a gente fez Lish Bane E mandou uma varinha explosiva mesmo, velho Que absurdo Suave O Yasuo com uma participação maravilhosa no game 0, 2, 1, velho What the fuck, velho É bom que Yasuo É Yasuo, né, velho Vai chegar uma hora que o maluco, sei lá Morreu Ah, não Lulu Eu odeio o Lulu, cara Eu odeio o Lulu É um puta de um suporte bom, velho Esse polimorfe Esse protecto que ela dá na galera Ultimate Muito broken Mano, vamos burstar a Ashe, velho Vamos burstar a Ashe, mano Mano, Ashe Cadê você? Ashe, Ashe Eu sei que você vai passar Ela passou Não Foda-se Ah, ela tem Ah Eu só queria matar a Ashe, velho Eu morri Não tem como eu sair vivo disso Não Ah, cara Eu tô muito triste, cara Ela tinha flash Eu emocionei Eu não devia ter feito isso Gastaram bastante coisa, entretanto Mas acho que eles não lutam Eles não lutam Eles não lutam Meu Deus, eles lutam A Jinx tá forte Penta aqui o da Jinx Jinx free hit ali atrás Nossa, Jinx cancelou muito O outro ataque Tá mal posicionado agora Holy Na verdade, isso é culpa minha Porque eu me posicionei mal ali Na verdade, eu emocionei demais Eu queria muito matar a Ashe, velho Eu queria muito matar a Ashe, velho Eu só queria pegar a intro do vídeo ali, velho Naquela Ashe, mano A Ashe era o cara pra pegar, velho Eu achei estranho porque a hora que a gente flashou Ela não tava com a marca do Q Eu acho que quando a gente deu o Qzinho aqui No flash dela A skill não chegou aí Porque se tivesse ido A gente teria dado um burst muito legal nela Talvez nem teria matado Mas mesmo assim Ela teria perdido muita vida, velho Mas enfim Ela gastou flash Eu não sei Ela gastou curar também Ela gastou os dois Ela tinha as duas spells, velho Tô muito triste Oh Nossa Ah, velho Lulu Vai morrer todo mundo Vai morrer todo mundo Ah, velho Tem flash também, cara O que que acontece no meu game? Mano do céu Eu tô Ah, velho Eu não vou morrer de novo Eu tô tiltado com os flash Eu tô realmente tiltado com os flash Eu não posso ir pra cima assim Por causa da Ashe, velho Eu não posso A Ashe tá forte, velho Nossa, esse flash Olha, todo mundo tem flash, cara Todo mundo A gente tirou flash de todos ali Lessing flash A Ashe flash Lulu flash Não, A Ashe flash não A Ashe flash não A Ashe flash não Tu, tu, tu Suave Vamos lá pro top Eu vou parar de trollar um pouco, guys Eu vou dar uma farmadinha agora Ficar suave Vou tentar splitar Só que a gente não splita o Garen Por isso que eu tô tentando juntar com o meu time Mesmo com 16 kills Garen é um champion totalmente equilibrado E Ele tanca muito Ainda mais que eu devo ser o vilão de novo, né Eu sou o vilão Sempre sou você o vilão Tô com 16 kills, cara Tem uma Soraka me aguardando Olha que skin bonita da Soraka, cara Tá tendo lá Respect, bro Vamos Aquela farmadinha leve Eles vão tentar puxar mid, cara Eles tão indo pro dragão, velho Eu tenho TP TP up TP up Luta nesse dragão Luta drag Na verdade a gente tem que ganhar esse jogo rápido Porque Se o time deles crescer Vai ser muito difícil de ganhar isso Porque eles tem um protection muito bom na Lulu Pra qualquer pessoa ali, velho Não seja pego, pelo amor de Deus Eu vou puxar top muito rápido Se ninguém vier aqui defender A gente leva a torre extremamente rápido também, guys Ó, ó a porrada, ó A gente leva a torre muito rápido, velho É um absurdo Nossa, Jinx foi pega Eles vão ter que voltar, velho Eles vão ter que voltar Alguém vai ter que voltar, velho Eu vou levar a base inteira desses caras, mano Vem, minion, vem, minion Boa Ninguém voltou, guys Ninguém voltou, mano Eu tô usando isso só pra procurar nossa list ban Pra gente levar essa torre bem rápido Para o recall, para o recall Nossa, pararam o recall, guys Mano, levamos Para Caralho, tava cancelando a torre Ah, não A gente não troca A gente não troca Ele é muito forte, velho A gente não troca Eu não vou conseguir levar a inib Fuck Logo o Garen que voltou, né, velho Ah, me virou Não, não me virou, não Ah, o Garen tá atrás de mim Eu tô morto, guys Não Não Morri Holy Quanta gente, cara O DC saiu muito sem vida também Ok Bom, a gente praticamente Fiz um buraco ali no top O inib deles tá open Talvez é só a gente juntar E puxar ali agora também Deu bom, deu bom Quase levamos o lecinho junto Infelizmente não deu pra levar o lecinho Eles tão fazendo muita MR A gente precisa desse cajado vazio agora Fechou o cajado vazio Bom demais, guys Vamos aqui, vamos Rabadon de último item Cadê? Aqui Bora Nossa, velho Tem que parar de ser pego só, velho Tem que parar um pouquinho de ser pego O Yasuo precisa colocar um pouquinho de pressão no game, velho Ele tá fraco, na real Ele não participou muito do game Mas aí tá farmado, tá ligado? Ele tem os dois itens essenciais do Yasuo Eu tô com muito medo dessa área acabar com o jogo, cara Eu tô com medo dessa área acabar com o jogo Ela tá dando pick-off na galera toda, cara Se a galera ficar tomando pick-off dela Vai dar muita bosta nesse game A gente não luta isso Porque se a gente tomar um CC no meio da fight Vai dar bosta E eles tem um... Um Garen também Nossa, não, velho Não faz isso, não, velho Não faz isso, não, velho Morreu Não tem como eu entrar nisso Só esquece Esse pack é melhor deixar cair Perdeu o Nib? Eu acho que a gente vai perder o Nib Eles vão embora Nice aí, que maravilha Eles podiam ter levado esse Nib fácil, velho Mas eles preferiram ir embora Suave Ou Baron Meu Deus Não, não tá Baron não Olha o recall ali Recalzão absurdo Olha o outro recalzão absurdo Caralho, é muito recalzão absurdo, velho Tem muito recall aqui Nossa, olha o Lecim, cara Olha o Suave Ele vai me fazer as galinhas Lecim Red Ok, eu vou voltar lá pro splitão no top Eu tô com medo de dar split Porque Pelo que eu tô vendo A galera tá se posicionando mal E a A área tá entrando com charme E dando pick-off Então É a última vez que eu tento dar split Se der merda E a área der pick-off em alguém Eles tão vindo em mim Eles tão vindo muito hard em mim Help Ela tá suave, tá suave A área só veio parar o splitão Puta que pariu A área tá forte Nossa, a área se posicionou mal Mata ela, mata ela, mata ela Mata ela, mata ela, mata ela Mata ela, mata ela Fight a nossa, guys Não Meu, esse Garen, velho Ele tá muito tank Eu não consigo chegar nele Bota nele, foda-se Flash Ah, essa fight era pra ter dado bom Mas todo mundo tem flash de novo Os flashs deles tão Tão vindo muito em conjunto Eu acho que É mais a gente que tá forçando Por isso que Sempre que a gente vai pra cima Eles vão ter flash A galera do nosso time Não tá forte o suficiente Pra forçar o flash deles Eu acho que a gente Eu daria uma call de baron Nisso Porque eles tão sem a área Se a gente pegasse o decim Então seria melhor ainda Esse jogo não pode ficar assim A gente tem Necessariamente que forçar Alguma coisa Enquanto a gente tá Muito mais na frente Porque vai chegar ali 40 minutos Todo mundo vai tá quase full build Aí, meu parceiro A merda vai ser Tá todo mundo vindo pra cá, velho Eu não sei se é uma perseguição Ou se eles acham que a gente tá baron Eu vou tomar cuidado Eu não vou puxar o top Ash no base Nice Vou puxar o top sim Se o nego surgir do nada Eu vou ficar puto, hein Deixo bem claro isso Mataram a Ary, velho Nice Continua o split Continua, continua Continua, continua Nossa, esse cara aqui, velho Não! Tá todo mundo aqui, velho Que que é isso? Ah, velho Tem quatro aqui, cara Por que que tem quatro Me esperando na fucking Embaixo do top, meu parceiro Tem uma Ary bot Leva tudo aí, meus parceiros Leva tudo Cobra isso aí, meu amigo Boa, caralho É disso que eu tô falando Nice Vai passar mal É lógico que vai passar mal Fiquei puto agora Que esses quatro esperando ali, velho Dois inibs opens deles Nice Mesmo que a gente tenha morrido no top Foi bom demais isso Eles perderam mais uma torre de inib É que a gente precisa realmente Pegar um inib Pra conseguir colocar uma pressão da hora Tipo, vai começar a puxar Uma wave deles aí E a gente consegue Colocar pressão muito hard Em outra lane Cês viram o burst Que eu dei na Ashe, velho Cês viram o burst É que surgiu, tipo Realmente três pessoas da burst E a Lulu tava junto Exaust E ult E porra toda Meu Deus do céu Jarva ficou muito tempo Isso pode custar um Baron Eles podem subir pro Baron Toma cuidado Vou trocar minha trinquete, velho Eu cansei disso Cansei desses caras Aparecendo do nada Eles tão indo o Baron, velho Não, eles não tão indo o Baron O que que esses caras tão fazendo? Eles querem o drag da montanha A Jinx tá forte, cara Ela só precisa dar uma aparecidinha Mais no game Eu vou pegar isso Ops Tururu Ai, ó o pick-off, ó É É assim que a gente vai perder Esse game, guys Nossa Que Nossa Esse knock-up, velho Ele devia ter ido nessa ult Será que não é que tem ward aqui? Talvez tem ward aqui Eles tão indo drag, velho Eles tão indo drag, velho Meu Deus, vamos fazer algo Vamos lutar, meu parceirinho Três carries aqui Três carries Três carries não Dois carries Um tank full life Ah, já fizeram Falta que o Garen Tanca demais, né, mano Meu Deus Esperar a Soraka nascer Soraka vai ter que fazer Um pouquinho de MR Agora pra sobreviver A Ary Porque a Ary Tá indo só nela Cara Mata esse cara, velho Ah, esse pegou em mim Meu, esse pegou em mim Ok Nice Eu não consegui ir pra cima De tanto CC que eles têm, velho Mas isso vai dar muito bom Bom demais, na real Nice, meus parceirinhos Nice É isso aí Mataram Pego Ah, esse pulinho Suave Vamos levar essa torre Eu acho que A gente leva os três inhibs Ah, não tem minion Não tem minion Não tem minion Fuck Não tem minion Eu não vou tankar isso Olha a Soraka Splitão, mano Soraka Split Para de moleque O Lace Entendo na Soraka Bora, bot Bora, bot Bot, bot Bot A gente não ganha o game A gente não ganha o game Bot Estão trolando, velho Estão trolando demais, meu Ah, isso vai custar o jogo, cara Pelo menos esse nível Pelo menos esse nível Só que perigoso Eu e a Soraka morrer É, é o que vai acontecer Ah, esses outs da Lulu Tá fodendo o game Eu tô morto Tenta voltar e pegar Ah, Polimorph Eu sou totalmente cancelado Pelo Lulu Que ódio Suave Levamos o inibidor Os dois inhibs A Soraka não morreu O que é ótimo Porque se a Soraka tivesse morrido Eles com certeza Iam dar uma call de Baron Talvez eles ainda vão Mesmo só eu tendo morrido Mas eu acho que Eles estão indo lá Eles estão indo lá Sai daí, parceiro Sai daí Vai morrer, vai morrer Se ele for pego Eles vão o Baron, certeza Ele provavelmente vai ser pego lá Meu Deus Ah, eles vão startar Startar Olha aqui Fizemos rabadão Guys Eu tô Não sei, velho Tô pensando Eu vou manter meus itens assim Vou manter meus itens assim É que realmente O que tá ferrando muito Muito mesmo Essa luta Eu não sei se vai dar bom Essa luta Não vai dar bom Isso vai ser um ace Pra eles Foi meio troll Lutar sem 20 Tinha que só Que ter parado o Baron Morreu todo mundo E o maluco Perdeu a GA ainda A Arya tá muito forte Caras Eles vão tentar fazer o Baron agora Eu acho que a gente não chega Tempo pra parar isso Tá todo mundo vivo lá Eu tenho TP Só que não tem nenhuma Tem só essa Ward Se eu der um TP ali Eu vou morrer, certeza Na verdade Ok, ela tá sem o Não vai ter como roubar isso Não tem como Ah, eu parei dele Caralho Bom demais Mas levamos dois Que a gente Ahn Mano Foda-se A gente vai ganhar esse game Guys Hum, meu parceirinho Segura 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 e vem comigo Segura Caralho Deu bosta Caralho A Ashe tá forte também Chegou late game Já Suave A gente levou os 3 inibes Eu queria muito ter ido ali No Nexus Só que não dava Eu devia ter usado zones Se a gente chegasse nela Eu acho que a gente burstava Só que também a Lulu Ainda ia ter ult Eu acho que foi GG isso Eu acho que nosso time Chega pra dar o GG Não, não chega Ah, vai ser 3 inibes A gente vai ter que fazer Uma luta pra encerrar Manos Ok Fechar isso aqui Suave 714 de AP Cara, que absurdo Acabou o jogo Sem ADC eles não ganham luta E estão sem a Ashe também Só ganhar Bom guys Então é isso Deixa o seu like Favorito, feedback Na área dos comentários Se você não gostou Não tá inscrito no canal Se inscreve aí Meu parceirinho Muito obrigado por tudo guys Que 2018 seja um ano Foda pro canal E vamo que vamo guys Essa foi a gameplay Já que vocês tanto esperavam Eu acho que eu consegui Consegui chegar Nas expectativas de vocês Pra essa gameplay, beleza? Então é isso Boys, Fênix aqui Aquele abraço por trás Valeu, falou e até Até mais